Você, estudante de administração, sabe o que é marketing esportivo? Se ainda não, se liga no nosso programa e descubra! O marketing esportivo é um instrumento eficaz e poderoso que produz uma gama incrível de negócios. Ramificação do marketing, ele tem o intuito de gerar oportunidades no mundo dos desportos. Mas por que esse tipo de mercadologia funciona tão bem? A resposta está na paixão das pessoas e nos inúmeros torcedores de diversas modalidades, juntamente com os grandes eventos e os contratos milionários. É fácil ter uma ideia de como é enorme e lucrativa essa vertente comercial. O conceito e a utilização dessa prática teve início em meados dos anos 20, nos Estados Unidos. Os norte-americanos perceberam que o mundo esportivo era uma mina de ouro, negócio de extremo potencial e capaz de gerar lucros incalculáveis. E quais são os cases de sucesso? Não tem como falar de marketing esportivo e não citar o Super Bowl. O evento de esporte mais valioso do mundo teve uma receita de 630 milhões de dólares em 2017. Esse número fica muito mais interessante quando um comercial de 30 segundos custa, em média, 5 milhões de dólares. E não podemos deixar de fora as apostas que, segundo a American Gaming, teve uma estimativa de 4,6 bilhões de dólares em lances ilegais. E o que dizer de LeBron James, atleta que se juntou ao Los Angeles Lakers nessa temporada e fechou um contrato de quase 36 milhões de dólares apenas em salário? Somando os patrocínios com empresas como Nike e Coca-Cola, LeBron totalizou um ganho de aproximadamente 89 milhões de dólares. Esta foi mais uma edição do Se Liga. Te esperamos no próximo programa. Até lá!